Para trabalhar bíceps, a rosca direta com barra W e com barra reta, existem algumas coisas importantes e algumas considerações que eu quero trazer para você. Salve, salve galera! Lala Refundini na área e a gente vai falar de rosca direta, de barra W, de barra reta e aí na verdade você já até inclusive encontrou vídeo meu aqui no canal falando sobre isso. Mas aí existem alguns pontos que eu quero trazer para você para clarear ainda mais sobre a escolha. Beleza, antes de qualquer coisa, já vamos fazer o seguinte, já se inscrevam no canal e já deixa aquele likezão também porque isso aí fortalece aqui para a gente. Agora a gente vai falar desse exercício para bíceps. Na verdade, um dos melhores exercícios que você vai encontrar aí na academia para trabalhar o seu braço, para trabalhar o seu bíceps. E a rosca direta nada mais é do que aquele exercício que você flexiona e estende o cotovelo. Claro, com uma barra e é exatamente esse o ponto aqui que a gente está discutindo. Legal! Então, primeiro a gente tem que entender assim, quando você flexiona o seu cotovelo, você tem a participação muito grande do seu bíceps. Por que participação, Lárcio? Porque existem outros músculos ali que trabalham também. E na verdade, um músculo que trabalha muito é um músculo chamado braquial. E na verdade, ele é exatamente esse cara aqui. Está vendo que ele fica no meio do seu braço? Então, você tem o seu bíceps e você tem o seu braquial. Beleza! Qual é a questão? Quanto mais você deixar para neutro ou até aqui para pronado, mais você direciona o trabalho para esses outros flexores do cotovelo. Então, o braquial trabalha bastante. E se você virar completamente a mão para baixo, você vai trabalhar no músculo chamado braquiorradial. Lárcio, mas você não ia só falar sobre a barra? Se era reta ou se era W? Mano, eu preciso que você entenda tudo isso primeiro. Ó, vamos continuar. Qual é a questão? Quanto mais para a palma da mão para baixo, mais antebraço. Quanto mais a palma da mão para cima, mais bíceps. E aí, você já vai perceber o seguinte. Se você pega uma barra reta, você trabalha com a palma da mão super assim, ó. Então, você tem um trabalho mais isolado de bíceps. Ah, começou a ficar interessante. Agora, quando você pega com a barra W, concorda que a sua mão não fica completamente assim, ó. Ela fica assim, inclinada. E aí, você tem um trabalho ali, uma solicitação de braquial também. Na verdade, de uma forma mais intensa. E aí, você vai falar assim para mim, Ah, Lárcio, então matei a charada. Se eu quero trabalhar mais o meu bíceps, eu vou fazer com a barra reta. Se eu quiser trabalhar mais o meu braquial, eu vou fazer com a barra W. Então, você até que está certo. E na verdade, qual é a grande ideia desse vídeo aqui? E esse vídeo, ele foi inspirado em uma das consultas da minha mentoria Elite Refundini. E o aluno ali em questão trouxe exatamente esse tema. E eu falei, caramba, mano, que tema interessante. Eu vou fazer um vídeo para o canal para difundir essa ideia para a galera. Qual é a questão? De um lado, a gente tem a ciência falando algumas coisas. Do outro lado, a gente tem a prática falando outras coisas. Olha só, quando você faz com a barra reta, você tem um trabalho mais isolado de bíceps. Beleza. Agora, quando você faz com a barra reta, muitas pessoas sentem desconforto. E esse desconforto vai fazer com que você trabalhe com cargas menores e isso vai acabar reverberando negativamente a sua hipertrofia. Ah, percebeu? Então, qual é a grande questão aqui? Se você sente conforto em fazer com a barra reta, é interessante que você faça com ela. Se você quer um trabalho mais isolado, principalmente se você deixar o seu cotovelo mais fechado, mais próximo ao corpo, você vai ter um trabalho muito legal desse músculo. Agora, se você sente um pouco de desconforto, seja de punho, seja de cotovelo, e eu já vou te dizer que algumas pessoas até desenvolvem a famosa epicondilite, sabe o cotovelo de tenista? Por conta desse exercício com barra reta. Então, para todos os meus alunos, tanto virtuais quanto presenciais, eu falo do online mesmo, inclusive da mentoria, eu recomendo o conforto. E aí, eu já quero estender isso para você. Existe o exercício que dentro da ciência, dentro dos estudos, ele é melhor. Entretanto, existe o exercício que é melhor para você. Aquele exercício que você performa melhor. Aquele exercício que você não sente desconforto, você não sente dor, e você não vai se machucar, provocando aí uma lesão futura. Então, olha, percebeu? Qual é a melhor barra? Não sei. É você que vai responder. Interessante, não é? E aí, eu estou aqui falando para você de bíceps. E é só eu te falar que existe um programa chamado Braço Giga. Braço Giga, que é um programa que eu desenvolvi para você melhorar o seu braço. Eu vou colocar o link aqui embaixo para você conhecer mais sobre ele. Um programa com ênfase em braço. E já que eu estou te convidando para conhecer o Braço Giga, eu quero te convidar também para conhecer o Sexy Shape, que esse, na verdade, está com inscrições abertas para a primeira parte do curso, que vai ser gratuita. Mas você precisa fazer a inscrição aqui embaixo. Tem um link, você clica lá e conhece mais sobre o programa nessa página de direcionamento. Quero também que você deixe o like e se inscreva aqui no canal. Isso fortalece e o meu Insta está aqui embaixo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho